Música Estamos abrindo o bloco aqui ao lado do Yuri Esaú Cardoso do Santos Yuri é o diretor aqui da Sander Smart Produtos Hospitalares Que hoje está em festa, ampliando o espaço Uma empresa que já tem praticamente 10 anos lá, né Yuri? Só nesse segmento, né? Exatamente, nós especializamos nas dietas interais E agora é o nosso carro forte, estamos trabalhando forte pra isso, né? E pra ter um desenvolvimento bom Porque o mercado de Santos, ele está bem ativo nesse segmento Legal, olha, e aí as pessoas em casa vão se perguntar Olha, eu já ouvi falar em vários tipos de dieta, mas o que é dieta interal? Yuri, explique pra ele Dieta interal são dietas específicas pras pessoas que têm alguma dificuldade em se alimentar Ou pessoas diabéticas São algumas pessoas que têm necessidades especiais em dietas especializadas Então algumas patologias, né? Muitas vezes elas solicitam, elas necessitam que tenha o aumento Ou a redução de determinados elementos, determinados compostos E aí a dieta interal faz isso e essa das mais especializadas nesse segmento E por incrível que pareça tem muitas patologias que têm essa necessidade, né Yuri? Tem sim, muitas patologias A nossa nutricionista é totalmente especializada nessa área Ela cuida bem dessa área, ela trata o nosso cliente com total informações possíveis E a gente consegue disponibilizar pra ele essa dieta específica pra esse cliente Por determinado problema ou por determinada necessidade É, que legal, Yuri Muitas vezes esse cliente, ele vem através de orientação médica Os médicos confiam já na credibilidade dessa vez mais E outras vezes ele pode vir porque não tem contraindicação também, né? Sim, sim É, muitos dos nutricionistas, os médicos A gente tem uma credibilidade no mercado E eles estão indicando a gente Eles confiam na nossa prestação de serviço E agora a gente está tentando expandir o nosso marketing Estamos fazendo, a gente fez investimento do site A gente está confiando nesse serviço Estamos com assessoria de marketing também Pra desenvolver o valor dessa marca E com isso a gente está querendo aumentar o valor da nossa marca Só pra gente demonstrar um pouquinho da credibilidade Do profissionalismo com que eles trabalham As marcas que estão aqui presentes, olha Nestlé Nutrition, a Abbott Nutrition, a Nestlé Health Science Enfim, tantas marcas que são conceituadas em nível nacional e internacional Estão presentes aqui no teu portfólio? Com certeza Esses fornecedores são importantíssimos para nós Confiamos totalmente nos produtos deles São todos certificados Eles têm toda a qualidade possível que pode atender os nossos clientes E olha, são vários problemas Vou exemplificar alguns Olha, quem teve AVC, muitas vezes fica hospitalizado Depois sai de uma dieta de reposição Aqui a Sandensmar tem esses produtos Quem teve problema no esôfago, no intestino, no estômago Enfim, tem uma série de doenças para diabético Então o diabético já é uma doença crônica Esse é um cliente frequente teu aqui Nós também estamos trabalhando com o aparelho da Abbott O Freestyle Que está sendo um produto em destaque Para fazer a medição de açúcar no sangue Estamos trabalhando forte com ele É, né? E olha, uma outra grande vantagem é o seguinte Ele se entrega em toda a região da Baixada Santista Vale do Ribeira E se for de Santos E ele nos garantiu aqui Se ele chegar de manhã A tarde já está entregue Com certeza Isso nós garantimos Se o cliente pedir de manhã A tarde está entregue em suas mãos Nós falamos sobre ela, a Mariana Tibagi Que é a nutricionista da casa Ela é responsável por orientar aqui os clientes As pessoas que procuram os produtos aqui da Sandensmar E é uma orientação que você faz muito específica Porque são casos muito isolados Cada um tem o seu problema Então essa orientação precisa ser feita De forma personalizada, né Mariana? É sim Eu tenho experiência em nutrição clínica Trabalhei 12 anos na área Como nutricionista Na Beneficência Portuguesa E estou aqui há um ano Justamente nesse projeto Para aumentar e para auxiliar os pacientes É uma área que tem uma demanda muito grande Muito forte, Mariana? Tem, tem Nós somos uma cidade com um número muito grande de idosos Então esses idosos tendem a vir nos procurar E olha que benefício que a Sandensmar oferece aos clientes Porque a Mariana está aqui durante o dia todo E quando não é possível atender durante o expediente As pessoas podem mandar e-mail Podem consultar pelo site Enfim, tem uma série pelo telefone Tem uma série de opções Para que as pessoas possam ter orientação Com relação a essa dieta inteiral Que é o forte aqui da Sandensmar Eu vi que alguns produtos, né? E eu estava conversando com o Yuri a respeito disso Alguns produtos têm aí uma composição hipercalórica Quer dizer, para a pessoa realmente ganhar peso, né? A gente normalmente ouve as pessoas de camarada no contrário, né? Mas tem uma incidência grande em pessoas que precisam ganhar peso? Tem, tem Quando o paciente tem alguma patologia E essa patologia tem essa perda de peso natural E depois quando a gente está na terceira idade Após os 60 anos, né? A gente já tem uma tendência natural de não absorver totalmente Então essa não absorção É reposta pelo suplemento É reposta pelo suplemento É E aí, na verdade, a preocupação não é necessariamente ganhar peso É repor aquelas vitaminas, aquelas proteínas Que a pessoa realmente necessita, né? É Essa reposição E em muitos casos o paciente fica muito tempo acamado, né? É, né? E muitos idosos moram sozinhos Os meninos não cozinham Então acabam ficando debilitados E aí vai perdendo peso naturalmente Tem um assunto, né? Que já esteve a baila aí na imprensa Com muito mais intensidade E agora, de uma certa forma, diminuiu um pouco Que é a questão da anorexia, né? Mas nós temos ainda casos Número de casos expressivos de anorexia, Manila? Tem, tem Tem muitas adolescentes E hoje em dia, muitos meninos, né? Com anorexia E se cultam Meninos Que a incidência era a maior entre o público feminino, né? Antigamente era a maior público feminino As meninas queriam ser modelo E aí, né? Acabavam entrando numa situação aqui De prejudicar a própria saúde É, bem crítica E hoje em dia a gente tem uma preocupação Porque tá muito na moda Muita dieta, né? Eu e outras colegas Temos conversado bastante sobre isso Porque a mídia tá muito fácil É Facebook, é Instagram E o tempo inteiro O pessoal só postando comida É muito perigoso Nós vimos que o leque de produtos aqui É muito variado, né? Muito grande Então, o Yuri tá falando pra mim Pessoas que tiveram um AVC Muitas vezes se tratam aqui O diabético A pessoa que tem anorexia A terceira idade Tem uma variedade grande de necessidade, né? Tem, tem Nós temos todos os produtos Pra atingir toda a faixa etária A gente também trabalha Pra linha de saúde, né? Que são os colágenos Os chás E os produtos específicos pra dieta Olha, hoje é o dia que o jornalista aproveita aqui, né? Tô cheio de profissionais Pra dar orientação Pra dar dica pro nosso telespectador Doutora Mônica Lourenço Tarneri Doutora Jussara Pandolfi As duas são nutricionistas, né? E é uma novidade, ó A dieta interal, né? A dieta interal Suplementação Tá bem na moda, né? Tem O pessoal tem usado bastante E nós profissionais Usamos muito Então a casa é muito bem-vinda Por causa disso É, e ela tem uma variedade De produtos, né? Mônica Que acaba aí Atendendo a toda e qualquer necessidade Sim, a Sonia Smart Tá com a representação Da Nestlé Nutrition Do Abbott Nutrition Da Prodite Isso é um grande avanço Pra região da Baixada Santista Porque muitos dos nossos pacientes Têm a dificuldade De quando saem do hospital Ou mesmo quando são Solicitados Alguns tipos de dieta Pelos médicos Seriam que ir sempre a São Paulo Então pra nós aqui A família Isaú Veio trazer um grande avanço Eles são muito empreendedores Muito parceiro Das nutricionistas Isso pra nós É uma felicidade Porque faz com que A nossa profissão Cada vez mais Seja reconhecida Porque temos como Chegar até o final No tratamento com o paciente Deixa eu perguntar uma coisa Essas dietas, né? Interais Elas normalmente são dietas Que a pessoa Que necessita realizá-la Ela faz isso a longo prazo Ou por um determinado período? Depende da patologia É Tem algumas patologias As mais comuns Mais comuns Às vezes Ficam realmente Meses Tomando É É porque é desnutrição Você pode Um pós-operatório Um pré-operatório E tem algumas Dissão pra vida toda Praticamente com doenças crônicas Diabetes Diabetes, por exemplo Normalmente tem que ter Uma dieta balanceada Específica também Sim Os pacientes com dieta Por sonda Não necessariamente só Eles estão recebendo Dieta por sonda A dieta inteira Hoje ela quer dizer Via de administração Oral também Como suplemento E complemento E por sonda Então as doenças crônicas Você deu o exemplo Do diabetes Nós temos hoje A área da oncologia Principalmente cabeça e pescoço Que nesse caso Realmente são pro resto da vida Mas com uma qualidade de vida Muito boa Porque não há A desnutrição Que traz tantas doenças Oportunistas Ela tem uma vida saudável Ela se Faz o bem social A sua vida comum Trabalha Então isso é um grande benefício O mercado da dieta inteira Assim Veio pra ficar E nós que trabalhamos Bastante tempo na área Assim Somos privilegiados Por ter isso Realmente ao nosso alcance Hoje Eu queria que a Júlia Faça um pouquinho Sobre uma relação Que a gente tem percebido Sou jornalista Mas a gente tem percebido Que cada semana Praticamente Sai uma dieta da moda E que muitas vezes Não é adequada Pra aquela pessoa E o mundo de pessoas Acabam aderindo Isso é perigoso Muito perigoso Infelizmente Que nós temos hoje De carência nutricional Nós temos um grande número De pessoas obesas Com carência de nutrientes Absurdas Porque fazem essas dietas Com restrições de nutrientes Onde cada um deles Tem a sua função No nosso organismo Então isso é extremamente Perigoso Porque você tem A restrição de um Com perda de outras funções E pra cada pessoa Tem uma dieta Pra perder Ou pra ganhar peso Específica Não, e no consultório A gente vê muito isso Aparece alguma revista Ou na mídia Algum produto Alguma dieta da moda É imediato No consultório No dia seguinte Tem alguém Com a dieta em mão Com a revista em mão Medicamento Que agora é Fitoterápico Fitoterápico Todo mundo acha Que pode tomar Fitoterápico Então hoje em dia Tá difícil Porque todo mundo Quer tomar medicamento Que todo mundo é E as dietas Que dão um absurdo Com restrições Severas De nutrientes Que nem a Mônica Diz Que fazem falta Do seu dia a dia Olha, um evento Muito bem frequentado Aqui por grandes Profissionais Estou com a doutora Marcia Carvalho Que atua na Prefeitura de Santos É nutróloga Tem também consultório Aqui na região E é um ganho Para a área de vocês A Sanlesmar Trazendo produtos Para contribuir Nas dietas interais Claro Nas dietas interais Suplementos também Está chegando o verão Muito importante É, né A gente tem aí O conhecimento De que a população Cada vez mais Reconhece A necessidade Para qualquer tipo De aumento de peso Perda de peso Procure O nutricionista E o nutrólogo Como é que ele Entra nessa história? Olha, o médico Ele tem um diferencial Ele procura Outras doenças Ele pode avaliar Clinicamente pessoas Tem alguns problemas Também orgânicos Ele pede exames Ele receita medicamentos Quando a necessidade E faz indicação Ele trabalha em conjunto Com outras especialidades Médicas E com o nutricionista Aliás, a área de saúde Essa é quase que uma constante O tratamento multidisciplinar Sim, é muito importante Para o bem-estar Próprio do paciente Mesmo E as pessoas Da melhor idade Da terceira idade Que também muitas vezes Acabam tendo Necessidades Ausências As carências De determinados elementos Determinadas vitaminas Proteínas A dieta inteira Também contribui com isso? Contribui Mas na parte de suplementos É importante Porque com o decorrer Da idade Nós perdemos massa magra Musculatura Isso é normal De todos nós É um processo natural Uma coisa natural E quando você chega Uma pessoa de 50 anos 60 anos Fala Você precisa emagrecer 10 quilos A responsabilidade É muito grande Porque você vai comprometer A vida dela Aos 80 anos Ou 70 anos Então você tem que Preparar essa pessoa A perder gordura E aumentar a musculatura Às vezes até mantém o peso Mas muda a composição Corporal completamente E aí nós temos suplementos Para estar ajudando Para diminuir peso Para aumentar só a musculatura Sem usar Pelos dias Às vezes de mídia Até coisas lícitas Que as pessoas usam Sem saber E estão se prejudicando bastante Eu estava comentando A respeito da Facilidade da SandaSmar Manter aqui uma nutricionista Porque aí vocês falam A mesma língua O paciente fica Numa orientação Dentro da mesma linha Dentro de um padrão Sim E a gente tem um feedback Muito bom deles Porque eles ficam Bem o paciente Do consultório Por exemplo Aqui na realidade Vem para cá Eles orientam Como fazer a dieta Como usar o suplemento Que é sempre Uma angústia Quando você tem um paciente Em casa Ou familiar E está tomando uma dieta Por sonda Pelo nariz Umas situações críticas Que a pessoa precisa realmente Dar sonda Não tem jeito Ou então até mista A sonda E a via oral Muita gente não sabe Pensei Ah tomei sonda Não posso mais comer A por via oral E na realidade não Pode ser Pode haver um mix Exatamente Então não sabe como preparar Como armazenar Eles dão todo esse suporte E é tudo Em você Em você Em você Em você I was A little Girl When you Came Into My world Yeah So young Impressionable You Opened up My world No